Fala cientista! Em 2017, quando eu voltei ao Brasil, eu investi mais de 35 mil reais na minha academia, que é essa academia que vocês vão ver agora. Legenda por Sônia Ruberti 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 Aí eu decidi deixar minha vida toda no País de Basco, peguei duas maletas, me desfiz de tudo que eu tinha lá, apartamento, todas as coisas que eu tinha e fui morar nos Emirados Árabes. Lá eu pude atuar também nas bases militares, nas escolas, com as crianças. Foi uma experiência incrível. Em 2017, por algumas questões pessoais, eu decidi voltar ao Brasil. Voltando ao Brasil, eu investi nessa academia aí 37 mil reais. E abri o meu espaço, a minha primeira academia, aquela academia dos sonhos, que eu pensava, cara, qual é o modelo de academia que eu gostaria de abrir? Então eu tinha como exemplo a academia dos Mendes Bros, que antigamente as academias eram mais largadas, mais sujas. E hoje em dia, as academias com formato empreendedor, elas têm um nível muito alto. Elas são todas clean, todas bem decoradas, todas limpas, parecem até uma clínica. Depois de trabalhar com essa academia, esse espaço grande, um público amplo, veio a crise da pandemia. E na pandemia eu precisei fechar. Claro, eu tentei aguentar alguns meses com a ajuda de vários alunos, mas a gente foi tentando segurar o espaço, pagando aluguel com a academia fechada. Não tinha previsão de retorno e aquilo fez com que depois de alguns meses eu tivesse que fechar a academia sem ter nem para pagar a conta de luz. Então passei um período bem perdido, bem confuso, sem saber o que eu ia fazer. E um dia na minha casa, conversando com a minha mãe, olha só, cara, mãe é sagrada, minha mãe me deu toda a direção durante todos esses anos. Eu fiquei sete anos sem ver a minha mãe, mas até hoje eu tenho a sensação de que eu não aprendi a viver sem ela nesse mundo, né? Bom, essa foi a solução daquele momento. Eu decidi abrir o estúdio, comecei a dar umas aulas particulares e estruturei para dar uma aula coletiva para um grupo reduzido, já que depois da pandemia muita gente estava buscando esse tipo de serviço mais exclusivo, um pouco mais individual. E ali mesmo eu pensei, bom, aqui eu posso produzir os conteúdos. Eu estava produzindo com um pouco mais de frequência, mas eu tinha acabado de chegar na internet. Não tinha um perfil grande, não tinha um canal com uma audiência também tão legal, porque eu produzia mais para os nossos alunos e também mostrava muito da minha vida pessoal. Hoje eu tenho as minhas redes sociais, o canal no YouTube, como algo bem profissional, bem voltado para o jiu-jitsu. Comecei a desenvolver a ideia de criar cursos de jiu-jitsu, botei os cursos na Hotmart. Com o passar do tempo a Hotmart me contatou, me convidando para fazer um vídeo de parceria como Soul Creator, ou seja, criadores de conteúdo, já que já tem um tempo, já tem uma experiência para botar no perfil da Hotmart, no meu perfil. E foi assim que eu cheguei nesse ponto. Então, quer dizer, tudo que eu fiz na minha caminhada até hoje, tudo que eu fiz no jiu-jitsu, foi o que me trouxe até aqui. Todos os lugares que eu conheci depois da minha vida adulta, que eu pude viajar fora do Brasil, foi através do jiu-jitsu. Então, como eu falei, esse vídeo aqui marca um antes e um depois, um divisor de águas, não só na minha caminhada, mas em todo o meu trabalho, não só no tatame presencial, mas aqui também no mundo virtual. E eu nunca tinha imaginado me tornar um infoprodutor. Eu sou um professor de jiu-jitsu que está na internet, mas hoje sim eu tenho infoprodutos, eu atuo sim no mercado digital. Mas o que eu quero dizer é que eu continuo querendo estar sempre como professor de jiu-jitsu na internet, e não como digital influencer. Todos esses anos e toda essa trajetória que eu contei até agora para você, me trouxe até o grande projeto e novo projeto que eu trabalhei nesses últimos dias e semanas. E esse projeto novo, eu vou abrir para vocês na live de quarta-feira no Instagram. Quarta-feira às oito, no meu perfil do Instagram, onde eu vou contar um pouco mais sobre esses desafios, e como eu me tornei um infoprodutor reconhecido pela Hotmart, e como isso hoje impacta na minha vida, especialmente na profissionalização do jiu-jitsu, na minha caminhada. Meu sonho de viver do jiu-jitsu, ele continua, e eu tenho que batalhar por ele diariamente. Com a ajuda de vocês, estou conseguindo me manter. Então não perca a live de quarta-feira para você saber qual é esse novo projeto, esse grande projeto. E não deixe de compartilhar esse vídeo não só com a comunidade do jiu-jitsu, mas com aqueles que você sabe que vivem do jiu-jitsu ou desejam viver do jiu-jitsu, porque tudo isso aqui tem a ver com a nossa jornada juntos. Então tamo junto, um forte abraço e até a quarta-feira. Ossa!